NETWEBÁTICAS Saudações NetWebáticas! Boas pessoal eu sou NetWeb, bem-vindos então ao NetWeb System e também à BenchX que é um site de overclocking, de modding, de gaming e de reviews. Vamos ver bastantes periféricos novos em review nos nossos... na nossa playlist. Estamos aqui a experimentar então o jogo, mais um jogo da Facebook, o Farm Hero Saga. Este é um jogo que eu já também vou bastante avançar de 185. É verdade tenho jogado muito pouco agora, mas já deu pica principalmente aqueles níveis em que temos que desbloquear animais para conseguirmos passar, ou ter direito a tipo a boosters. os animais, cada animal tem a sua própria ajuda. Este é um jogo que tem montes de níveis, montes, 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 montes... e poderia continuar aqui por mais 10 minutos que haviam sem punidas. Temos aqui um bônus de diário que já recolhemos. Temos aqui tipo o clube de fazenda. Isto são os animais que eu estava a falar. Portanto, temos as recompensas. Para desbloquear então, os bicharocos temos recompensas também. Montes aqui para desbloquear também. E temos aqui então os mascotes. Temos por exemplo aqui os dinosauros. Temos montes de animais, montes de animais. Vocês podem ver. Desde os de falo na extinção, pré-históricos, a gatos domésticos, a bichos exóticos, inventados se calhar muitos. Temos bastante variedade aqui então nos animais. Ora, eu estou aqui neste nível 186. E temos aqui então um jogo que também tem um ranking. Temos aqui um rankingzinho. Temos aqui ajudas cá em baixo. E temos portanto mascotes. Este é o mascote. Por exemplo, o boi. Se apanhamos 9 econes de água. Portanto, 9 econes de água. Ele vai encher e vai produzir. Temos aqui por exemplo brachiosauro. Ele vai apanhar, ou neste caso a gente. Nós ou apanhamos cenouras. Ele vai quebrar a teia e etc. Ou esquerda que temos além de aranhas neste nível. Ok, vamos escolher este. cenouras. Quebra-teu. Pode ser. Mas então jogar. Este é um jogo uma espécie semelhante a tetris. Mas tem as suas diferenças, não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer aqui? Temos além as maçãs. Vocês conseguem ver que temos além as maçãs já para serem trocadas. Nós não podemos cair nessa dica do jogo. Porque temos que avaliar bem o mapa. Ora, eu vou usar aqui os sóis. Porque quanto mais baixo nós formos tirando. Fomos fazendo linhas mais abaixo. Mais fácil se calhar fica de pontuar. Porque nós nunca sabemos o que vem de cima para baixo. Vamos então fazer aqui a troca. Exatamente, viram? Eu limpei os sóis e por sua vez os morangos caíram uns em cima dos outros e também foram limpos. O que é que nós podemos fazer aqui também? Podemos fazer aqui as cenouras. Vocês reparem que estou a fazer duas linhas perto daqueles baldes de água. Porque ao fazer linhas junto aos baldes de água eles vão encher e vão espalhar água. Água. Para quê? Para se calhar quebrar a área em que elas estão junto ao gelo que ainda não podemos mover. Já descobri que ele é em cima exatamente. Agora começa a descer para baixo. O que é que nós podemos aqui fazer mais? Podemos baixar aqui... Aliás, vamos usar aqui um power-up. A pá vai tirar então aqui uma das casas. E agora vamos passar para aqui este morango. Fazemos isso, limpamos as cenouras e os morangos e soltamos a água. Agora, por exemplo, calhou também bem porque as maçãs também fizeram linha. E agora o que é que nós podemos fazer aqui? Temos as águas lá em cima. Vamos fazer, vamos quebrar lá em aquela cena. Já o fizemos. E agora? E agora? Eu queria libertar aqui mais águas. Mas assim não consigo. Vamos limpar a parte de baixo. É para isso que serve além de esta poltana. Portanto, será que eu passo ali para aquela zona toda. Este é o nosso bracão. Estamos a quebrar o gelo. Portanto, já apanhámos as gotas de água que... Ou, neste caso, as cenouras. Já apanhámos 20 e então ele... Ativou-se. Só preciso dizer aqui... Eu queria que a água fosse lá para cima. O que é que não me vai? Só foram três seguidas. Nada mal. Vamos pôr mais um ponto em cada uma. Ao fazer pontos, vocês podem ver aqui do lado esquerdo. Temos as pontuações. Portanto, pontuação máxima 3 estrelas. Pontuação à média 2 estrelas. E pontuação mínima para passar de nível será 1 estrela. Temos também o número de jogadas. Portanto, só temos este número de jogadas. Este limite de jogadas para completar o nível. E temos aqui então o nosso Parakel Saur que é a nossa mascote de ajuda. O que é que eu posso fazer aqui? As cenouras, pois tenho que ser as cenouras. E agora aqui... Para achar a água. Eu agora aqui posso fazer duas coisas. Posso juntar aqui os sóis. E logo antigamente fazes também as cenouras. E posteriormente fazes as maçãs. E também os morangos. Agora tenho aqui montes de... De água cá em cima. O que é que eu posso fazer aqui? O que é que eu posso fazer aqui? Vamos ter que descer as minhas cenouras. É. Agora aqui podemos fazer então... Também 4 de cenoura. Limpamos os sóis. Fiz. Já temos as cenouras todas. O que é que eu agora poderia aqui fazer? Que não posso. Mas poderia. Eu poderia tentar juntar as maçãs todas. Vamos experimentar ver o que é que acontece. Ocorreu da maneira que eu esperava que ocorresse. Ok, vamos ter que juntar aqui estas também. Não consigo desculpar a maneira para não. Não. Ok. O que é que eu vou fazer? Vou usar aqui esta ajuda. Que vai limpar... O... O icon que nós... Selecionarmos. Portanto, neste caso tem muitos sóis. Eu preciso de 50. Vou limpar os sóis todos. Pronto. Ok. Também temos aqui... Pronto. Pronto. Vai começando. Há certos níveis que vocês tiram 4 ou 5. Ou fazem tipo um boost qualquer. Pois o jogo nunca mais para de fazer pontuação. Agora aqui. Vocês reparem que temos aqui. Uma, duas, três, quatro maçãs. Temos aqui uma em cima. Se nós pusermos 5 em linha. Elas vão desaparecer todas no jogo. Portanto, convém sempre pensar a jogada antes de a executar. O que é que nós precisamos? Precisamos de águas. Portanto, esta tem duas. Aqui vale a duas. Vamos juntar. E aqui estamos seis. Chega já para fazer o certo. Agora. Precisamos de sóis. E os sóis podem ser adquiridos. Por exemplo. Vou tentar aqui. E agora vamos baixar aqui este. Aí está. Conseguimos então o objetivo principal do jogo. Que é a primeira estrela. E agora tudo o que fizemos a mais. É só para garantir pontuação. Agora. Vamos, por exemplo. Para fazermos o que quisermos. Temos mais cinco jogadas. Eu não sei o que fazer. Tem que encher águas. Realmente é complicado. Vamos juntar estas duas. Vamos juntar esta. Temos aqui agora a oportunidade de apagar os sóis. Não. Quase que podemos. Mas não consigo. Vamos fazer assim então. Aí está. A recompensa. São feijões. Feijões mágicos. Muito fixos. Portanto. Nível concluído. E avançamos então. Três estrelas. Por acaso não estava a ver. Mas conseguimos. Três estrelas. Que é espetacular. Portanto. É só. Fechar. E estamos então. Temos então aqui um novo nível. Isto também tem um sistema de ranking. Como eu estava a dizer. E vamos avançando assim. Mas depois também tem um boss. Parece que é um guaxinim. Que nos atormenta de vez em quando. Mas basicamente é assim que se joga então. Farm Hero Saga. Um jogo disponível para todas as plataformas com Android, iOS e também rede social Facebook. É porreiro. É engraçado. E dá para passar algum tempo. Mas tem algumas falhas. O jogo é necessário flash. Os computadores mais antigos. Ou mesmo alguns aparelhos. Alguns periféricos. Não têm se calhar a oportunidade de conseguir executar o flash. Que é o programa que atua no background desta aplicação. E muitas vezes dá erro. E o jogo não se consegue jogar basicamente. Espero que nem gostarem. Estivemos então com Farm Hero Saga. Eu sou o Netweb. E este é um vídeo para o Netweb System. E para a Bench X. E Netweb is off. E até para o Netweb. E até para a Bench X. E até para o Netweb. E até para o Netweb. E até para o Netweb.